Oi, sejam vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, falaremos sobre a série original na Netflix Mais uma, pra falar a verdade Better Call Saul Better Call Saul, sal, sal Better Call Saul é uma série Que foi produzida pelos mesmos criadores de Breaking Bad E tem essa vinheta que gira em torno de Jimmy McHill Ou, que plus, durante esse tratamento, Saul Goodman Ele é um advogado, mas mesmo sendo advogado, ele não é nenhum anjo, digamos assim, não A série foca em mostrar a sua transformação em Saul Goodman Que podemos observar em Breaking Bad A série atualmente possui duas temporadas completas Somando tudo em 20 episódios Com cerca de 40 minutos cada Sua crítica foi muito boa Possui 5 estrelas na Netflix E 99% de aprovação Em média entre as duas temporadas do World in Tomatoes A série mostra só Jimmy McHill se tornando em Saul Goodman Então, caso você ainda não tenha visto nenhum episódio de Breaking Bad Sei lá, por que você não viu? Eu recomendo que, pra não tomar spoiler dessa série, veja Breaking Bad depois Se você já viu Breaking Bad, você já sabe tudo o que aconteceu na série, quando a série é boa ainda Eu recomendo que você assista Ela tem um pouco de violência, óbvio, né? Se passa no mesmo diverso de Breaking Bad, como não teria? E, bom, chegamos ao final de mais um vídeo curto e desculpe aqui no canal E eu espero que você tenha gostado Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, seu favorito E, óbvio, né? Por que não? Depois do final deste vídeo, veja os outros, não é verdade? O último aqui do canal está aqui na tela, em algum lugar, provavelmente Eu só for esperto de colocar, tá aqui na tela Assista as redes sociais também aqui do canal Se inscreva se não for inscrito, obviamente Não se esqueça também de acessar o site semanalmente para informações do assunto dos vídeos Então, valeu, falou, um obrigado enorme, um abraço A você que assistiu até aqui, valeu, falou, tchau, fui-se